Olá, eu sou a doutora Ana Paula Brem, responsável pelo Centro RPG Curitiba, numa clínica de fisioterapia anexa ao Hospital São Lucas. As alterações estruturais são a maior causa de dores osteomusculares e também sintomas como formigamentos, amortecimentos, sintomas ligamentares e até viscerais. Para isso, o Centro RPG Curitiba conta com uma equipe de fisioterapeutas altamente capacitados que estão em constante aperfeiçoamento, inclusive com formações e experiências internacionais para atuar nas correções estruturais e alívio dos sintomas, assim como realizar trabalhos preventivos para proporcionar uma melhor qualidade de vida às pessoas. Os atendimentos são realizados de todas as idades, desde bebês até idosos, incluindo gestantes e atletas, respeitando cada necessidade específica e preservando a individualidade. Estou à frente da equipe de fisioterapeutas, que conta com diversas especialidades, incluindo a fisioterapia ortopédica traumatológica, fisioterapia neurológica, fisioterapia cardiorespiratória, reabilitação vestibular, reabilitação óculomotor, diversas técnicas de terapia manual, fisioterapia uroginecológica e RPG. Marque sua avaliação. Qualidade de vida é a nossa postura.